Gostaria aqui de registrar com muita satisfação que o Brasil, a partir de segunda-feira, o último agora, tem um novo ministro da Educação. Um novo ministro nomeado segunda-feira passada, o professor aposentado da USP, Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia, vai conduzir a pasta que considero uma das mais importantes de qualquer governo, a pasta da educação. Pelo que se pode constatar, senhor presidente, Renato Janine Ribeiro foi colocado no lugar certo. Especialista e estudioso da educação, o novo ministro sabe dos desafios que terá pela frente para avançar a educação pública brasileira. Nesta perspectiva, quero destacar a afirmação da presidenta, a qual considero relevante neste momento de mudança na pasta educacional. Refiro uma afirmação que a reputo como determinante para os avanços na educação, de que os programas essenciais e estruturantes do Ministério da Educação serão poupados do ajuste fiscal já em andamento e que visa reduzir despesas nas contas públicas. Para mim, isso é fundamental. Não vejo outro horizonte que não o de preservar a educação dos impactos que o ajuste fiscal provocará em outros setores do governo federal. O Brasil é um país que, trilhando o caminho do desenvolvimento com as dificuldades econômicas e sociais que a gente conhece bem, incluindo milhares de pessoas econômicas e socialmente por meio de programas educacionais e sociais e de cidadania. Isto é inegável. Um desses programas, todos nós sabemos, é o Bolsa Família. Eu fiquei muito feliz quando vi o novo ministro da Educação, Renato Janini, valorizando esse programa tão importante de inclusão social, de transferência de renda. É um programa que retirou mais de 30 milhões de pessoas da condição de extrema pobreza. Destaca aqui, por oportuno, o artigo do diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Daniel Balaban, publicado na edição de hoje em um Jornal de Circulação Nacional. No texto, Daniel Balaban aborda a saída do Brasil do mapa da fome da Organização Internacional em 2014, graças à opção pela alimentação escolar. Senhor presidente, milhares de crianças nas escolas do nosso país precisam de uma boa alimentação escolar, de uma merenda escolar que lhe assegure, que lhe dê segurança alimentar e nutricional. Conforme destaca Daniel Balaban, nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu pela metade o número de pessoas que passam fome, passando a figurar como um dos poucos países que conseguiram alcançar o prazo dado pela ONU para a redução da fome antes de 2015. Desta forma, o Brasil cumpriu o objetivo de desenvolvimento do milênio sobre a redução dessa chaga nacional e chamou a atenção de outros países. Até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, Bonquimont, lançou em 2012, no Rio Mais 20, o desafio Fome Zero. O articulista ressalta o reconhecimento, desde 2009, por meio de lei, que a alimentação escolar é um direito no Brasil. Trata-se de uma ação estratégica que reúne, ao mesmo tempo, educação, segurança nutricional e alimentar e inclusão produtiva. Desta forma, as escolas públicas têm de garantir merenda com alimentos saudáveis, preparados com supervisão de nutricionistas e respeito às tradições locais, destacou ele em seu artigo. Como avaliou o autor em seu artigo, a alimentação escolar aumenta as taxas de matrícula, reduz a fome, auxilia no desenvolvimento infantil e ajuda a quebrar o ciclo da pobreza. Ajuda também a diminuir o gasto público em saúde, ao ensinar hábitos mais saudáveis às nossas crianças, aos nossos jovens. Quando se reporta ao fato de alimentação escolar ser ligada à produção local, fomentando o mercado e estimulando a agricultura familiar, Daniel nos lembra que pelo menos 30% do orçamento que é repassado a estados e municípios pelo governo federal para alimentação escolar devem ser usados em produtos da agricultura familiar, porque aí valoriza os produtores locais na compra da merenda escolar. O meu estado de Roraima, por exemplo, somente no primeiro semestre de 2014, o governo do estado recebeu 5,9 milhões que eram destinados à merenda escolar, podendo atender cerca de 130 mil alunos nas unidades de ensino municipal e estadual de Roraima. O ano de 2014 terminaria com o repasse do Fundeb de um montante de 12 milhões que serviriam para aquisição de agêneros alimentícios para garantir a alimentação escolar das nossas crianças em todas as nossas escolas públicas. Senhor presidente, o novo ministro da Educação, cuja escolha foi elogiada por todos nós, políticos, pelo mundo acadêmico, destaque aqui que ele terá grandes desafios a serem enfrentados. Um deles é a implementação do Plano Nacional de Educação, que foi amplamente debatido e discutido aqui neste Congresso Nacional e que tem como uma de suas metas mais importantes a universalização, até 2016, do acesso de crianças de 4 a 5 anos à educação. Uma meta que tem que ser lutada, perseguida, para que seja alcançada até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. Essa meta, como sabemos, só será possível com o aumento da oferta de ensino em tempo integral. É fundamental o aumento da oferta de tempo integral que está também previsto no Plano Nacional de Educação. Outro desafio do novo ministro será ajustar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIEIS, que passa por um processo de revisão, mas que será mantido com a renovação de todos os contratos feitos até 2014, mas que terá, a partir de agora, maior controle por parte do Estado. Outro programa fundamental que precisará ser encarado com muita seriedade, como é do perfil do novo ministro da Educação. Por fim, senhor presidente, entendo ser de grande valia ressaltar a afirmação do novo ministro Renato Janine Ribeiro de que uma de suas prioridades à frente do Ministério da Educação será a construção de 6 mil creches em todo o país até o final do governo Dilma. Isso está lá como meta principal, como prioridade da presidenta da República e do ministro da Educação. No meu Estado, sempre lutei por isso. Conseguimos, por meio de emendas parlamentares, por meio do programa Pró-Infância em articulação intensa com o Ministério da Educação, emplacar creches em nosso Estado. Dezoito delas inauguradas, algumas e outras em funcionamento e outras em construção. Todas essas creches, senhor presidente, irão garantir para centenas de crianças em todo o Brasil e no meu Estado de Roraima o acesso à educação infantil no tempo certo, que é meta também prevista no Plano Nacional de Educação. É muito gratificante quando você disponibiliza no sistema educacional vagas para as nossas crianças. Além de oferecer um direito a essas crianças, também ajuda as mães. 50, 35% das famílias lá do nosso Estado de Roraima, a mãe, a mulher é a chefe de família. E ela precisa trabalhar para sustentar a sua família, os seus filhos. E é preciso que o Estado brasileiro ofereça educação infantil para as nossas crianças. Nós não atendemos o poder público nem 20% da demanda. Isso precisa avançar. Então, é muito bom, muito gratificante quando vemos o ministro da Educação colocar isso como prioridade, assim como já é prioridade do governo da presidenta Dilma. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma afirmou que a escolha do professor aposentado da USP representa a prioridade do seu segundo mandato, que deu para a educação, prioridade que a presidenta deu para a educação, com o fim de fazer a educação avançar em nosso país. Verdade, senhor, já dita, senhor presidente, em que pese muitos problemas ainda resistentes à educação brasileira, tem avançado importantes avanços que eu gostaria de destacar aqui. por exemplo, a política de expansão das nossas universidades e dos institutos federais e implantação da política de ação afirmativa de cotas para os negros, para os índios e a implantação de programas que estão a dar resultados positivos, como, por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteira. Nosso estado de Roraima, felizmente, foi contemplado nesse plano de expansão dos institutos federais e das universidades. Entre os 15 municípios de Roraima, conseguimos, dentro desse plano de expansão do governo federal, levar o Instituto Federal para o município de Mamajari, município que tem uma população indígena intensa, que já está atendendo a população em cursos técnicos de agricultura. O município de Bonfim já está em funcionamento, está em fase de construção, uma obra muito bonita para atender 800 alunos da região do município de Bonfim, de Normandia, incluindo também as comunidades indígenas. O Instituto Federal Zona Oeste de Boa Vista, a nossa capital, que vai atender 1.250 jovens da nossa capital Boa Vista. Isso é inclusão social, isso é oferta de educação técnico, profissionalizante e superior para os nossos jovens brasileiros e os nossos jovens roraimenses. Então, o desejo que sinto nesse momento, não só pelo fato de ser uma parlamentar, mas também por ser professora, por ter todo um compromisso primordialmente com a educação, com a área educacional, é que eu queria, senhor presidente, desejar boa sorte ao novo ministro da Educação, desejar que sejam concretizados os sonhos de nossos colegas professores, mas também de milhares de pais e de mães de família do nosso país, do nosso estado de Roraima, milhares de estudantes. Senadora, eu gostaria também de estar agradecendo aí ao seu pronunciamento, o programa de expansão universitária, desde o governo Lula, foi uma realidade, eu acho, em todo o Brasil. O meu estado, o estado de Mato Grosso, nós tivemos a criação do campus de Barra do Garças, a implantação do curso de medicina no campus de Sinop, que é uma cidade jovem e já é um dos campos que hoje se destaca na região norte do Mato Grosso, um curso de medicina em Sinop, em Cáceres e também na cidade de Rondonópolis. Nós temos uma luta muito grande para transformar o campus da cidade de Rondonópolis numa universidade federal da região sul de Mato Grosso, a Universidade Federal do Pantanal, já que lá é o campus mais antigo do estado de Mato Grosso. Mas, V. Exª coloca um aspecto fundamental, a questão do ensino infantil. Nós sempre trabalhamos lá para implantar o nosso partido, a minha esposa, a Mariene, para que a gente tenha no Brasil o fila zero nas creches. Porque agora mesmo, semana passada, começou-se a discutir, foi votado na Câmara dos Deputados na Comissão de Condição e Justiça, a questão da imputabilidade do jovem. E aí queremos aqui transmitir a preocupação, porque se a gente vai fazer com que a lei permita que os jovens de 16 a 18 anos possam ir para a cadeia, será que não é mais importante investir nas nossas crianças lá na creche, no ensino fundamental, dar condições, como V. Exª coloca, com a alimentação digna, de acordo com seus costumes e com a sua região. Com certeza, uma criança que foi bem cuidada, que teve oportunidade, dificilmente essa criança irá no futuro para os descaminhos. Por isso, eu quero parabenizá-la, já que V. Exª é uma professora. Eu tenho cinco irmãs, todas professoras, e com certeza eu também fui professor quando fazia faculdade, estudava durante o dia, à noite dava aula, depois de formado ainda dei aula durante um ano e sei da importância que representa principalmente ter um ministro com essa experiência. Por isso, eu quero parabenizar também a presidente Dilma por ter escolhido o ministro com essa competência acadêmica e tenho certeza que ele vai estar fazendo com que a educação seja o caminho para a gente sair hoje das dificuldades econômicas também que passam o país, porque o povo com uma boa educação com certeza busca caminhos que é o caminho melhor, o caminho do progresso, do desenvolvimento, mas acima de tudo da qualidade de vida. Eu gostaria, antes ainda de concluir o seu pronunciamento, nessa parte, se for possível, já que V. Exª falava um pouco agora da questão do ajuste fiscal, hoje nós estivemos lá na vice-presidência da República, aliás, ontem tivemos com a presidente Dilma todas as lideranças dos partidos da base, bem como também os presidentes de partidos, lá estava o presidente do meu partido também, Alfredo Nascimento, o líder do nosso partido na Câmara dos Deputados e hoje estivemos junto com o vice-presidente Michel Temer após a decisão da presidente Dilma, que acho, penso que foi uma decisão arrojada, mas uma decisão extremamente correta, porque as dificuldades econômicas nós precisamos, se tem crise econômica, ela se dá muito pela crise política, hoje instalada no nosso país. Então, é fundamental, como V. Exª colocou, que esse Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado da República tenha consciência cada um do seu papel, mesmo aqueles da oposição. Nós temos uma responsabilidade com o país, com todos aqueles que esperam de nós, que estamos aqui representando a população, atitudes corretas, atitudes que tenham maturidade no sentido de ajudar a vencer essas dificuldades do Brasil. E lá assinamos um documento. Todos os líderes da base aliada, e eu quero lê-lo aqui, se a senhora quiser incorporar ao seu pronunciamento, mas eu quero comunicar isso que todos os líderes lá nós assinamos. Acordo pelo reequilíbrio macroeconômico para a retomada do crescimento. Nós, abaixo assinados, presidentes dos partidos e líderes da base aliada na Câmara e no Senado, apoiamos o esforço pelo equilíbrio e a estabilidade fiscal. O Brasil passa por uma fase de transição para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. A recuperação do crescimento econômico é condição necessária para a continuação do desenvolvimento. Os primeiros passos para a retomada do crescimento são promover o reequilíbrio das contas públicas e trazer a inflação para o centro da meta, de forma a proporcionar tranquilidade aos trabalhadores e estimular a confiança necessária para o investimento. Nesse sentido, os líderes da base do governo assumem o compromisso de contribuir para o reequilíbrio macroeconômico mediante a decisão de, primeiro, apoiar o ajuste fiscal encaminhado pelo governo com as eventuais melhorias promovidas pelo Congresso Nacional. Segundo, em consequência, evitar matérias legislativas que impliquem aumento de gastos ou reduções de receitas, que impactem qualquer das esferas do Estado ou instâncias da Federação. E aí, quando dizem as instâncias, também os municípios e os Estados brasileiros. E aí, com isso, eu quero parabenizar o vice-presidente Michel Temer por estar assumindo essa missão. Ele, como vice-presidente, poderia ficar na sua posição de vice-presidente mais tranquilo, não indo para o desgaste. Mas não, ele assume a coordenação política do governo e, com a sua experiência de ter sido presidente da Câmara dos Deputados, de ter militado 24 anos como deputado federal. Lá estivemos juntos durante os 24 anos. Eu tive a oportunidade de aprender muito com o deputado Michel Temer e, hoje, como ministro, como vice-presidente, ele demonstra esse compromisso dele com o Brasil de assumir esse compromisso de estar aqui e fazer essa interlocução entre a Câmara dos Deputados, os deputados e todos nós, senadores, para que a gente possa fazer todos os aperfeiçoamentos do reajuste, com a participação no Congresso, dos parlamentares, mas, claro, votando aquilo que é importante para o Brasil. Muito obrigada, senhor presidente, por sua parte. Posso incorporar o meu pronunciamento, tudo o que foi dito aqui. Acho muito interessante e acho providencial essa atitude da presidenta Dilma em estar juntando forças políticas, todas as lideranças dos partidos que compõem o Congresso Nacional para estarem lutando juntos para fazerem as mudanças na economia, na política macroeconômica do nosso país. Acho muito interessante, senador Teomário Mota, o que foi dito aqui pelo nosso presidente, senador Wellington, a respeito desta nova tomada de decisão da presidenta Dilma, no sentido de buscar o apoio partidário, um diálogo maior com o Congresso Nacional para fazer as mudanças, os ajustes necessários na política fiscal. Que, desta forma, nós esperamos, com esses ajustes aprovados no Congresso Nacional, pela qual a presidenta Dilma tem lutado, que a gente possa fazer com que esses ajustes, equilibre as finanças, a economia do nosso país e a gente possa ver geração de novos empregos, a gente possa ver as nossas contas públicas equilibradas e o povo brasileiro com maior acesso às políticas sociais, políticas de geração de trabalho, emprego e renda, políticas educacionais, o cumprimento do Plano Nacional de Educação, senador Teomário, que eu estava aqui exatamente no meu pronunciamento, falando da importância da escolha da presidenta Dilma, do novo ministro, Renato Janine, para conduzir a pasta da educação. Homem preparado, sério, um filósofo. E a sua indicação foi avaliada, muito bem avaliada, muito bem aceita por toda a classe política, o mundo acadêmico. E isso cria em nós a perspectiva de que as políticas educacionais irão avançar e a gente vai poder, até o final da vigência do Plano Nacional de Educação, a vigência do mandato da presidenta Dilma, cumprir todas as metas e estratégias estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E nós, aqui nesse Parlamento, temos a obrigação de contribuir para que essas metas sejam atingidas e alcançadas. Concedo uma parte ao nosso senador de Roraima, Teomário Mota. Senadora Ângela Portela, é uma senadora que orgulha o meu Estado e o meu povo. Tenho orgulho de ser senador com vossa excelência. Senadora Ângela, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo seu discurso, muito oportuno, e vossa excelência sempre trazendo temas interessantes e preocupada verdadeiramente, desde que eu conheço o coração de vossa excelência e os procedimentos. Então, vossa excelência fala isso com muito amor, com muita esperança. Eu sei que é esse o sentimento de vossa excelência. Mas eu queria também aqui aproveitar e parabenizar o trabalho de vossa excelência. Vossa excelência faz um trabalho tão sério, tão seguro, com tanto amor, com tanta responsabilidade, que as coisas, quando é feita com amor, quando é feita com veracidade, elas acontecem em seu tempo real. A emenda 660, que é uma emenda que beneficia, que envolve muitos interesses dos servidores de Roraima, enquadramento, ex-servidores do território de Roraima, Rondônia e Amapá. E vossa excelência, eu era titulada na comissão, e vossa excelência fez nove emendas, junto com também a Adalva Macapá. E a emenda de vossa excelência, elas contemplaram, todas elas contemplaram, todas aquelas vontades e interesses daqueles servidores. E eu parabenizei o relator por ter acatado a emenda de vossa excelência. E o relatório foi aprovado e foi encaminhado à Câmara. E ontem, que eu estava em missão do Senado em Cuiabá, tomei conhecimento que a emenda de vossa excelência foram aproveitadas e estão vindo para o Senado, na relatoria do senador Reguffe, para que a gente possa realmente concretizar aquele sonho. Isso caracteriza que vossa excelência não é oportunista. Enquanto a gente viu aí, alguns, lamentavelmente, eu estou até com o documento aqui, um senador que saiu dizendo que tinha feito tudo, agora ele vai estar dizendo que o PT tirou as emendas dele. Não, o PT não tirou emenda de ninguém, e nem o PT está aqui para prejudicar nenhum servidor. Agora, emendas mal feitas, emendas que são repetitivas, emendas oportunistas, naturalmente elas não vão perseverar. E talvez por isso que a emenda de vossa excelência perseverou, está concretizando, e vossa excelência é legítima representante do PT. Eu queria fazer essa justiça e queria parabenizar a vossa excelência. Parabéns. Muito obrigada, senador Teomário Mota. Sei também da sua luta, da sua dedicação e seriedade com o povo do nosso Estado de Roraima. Há poucos meses que o senhor está aqui, vossa excelência já tem demonstrado todo esse compromisso, e não foi à toa que nosso senador Teomário Mota teve uma votação expressiva da população do nosso Estado. Está de parabéns, correspondendo com o seu trabalho, com a sua seriedade. Eu gostaria aqui, senador Teomário, de lhe agradecer suas palavras carinhosas, atenciosas, a nossa parceria só tem a ajudar o nosso Estado. Em relação à medida provisória 660, que foi aprovada recentemente, ontem, para ser mais exata na Câmara, fui acompanhar de perto, vossa excelência não foi porque estava em missão no Senado Federal, mas acompanhei de perto a votação lá, lutei muito para que a liderança do meu partido pudesse fazer um encaminhamento favorável ao relatório do nosso relator, deputado Silas Câmara. Houve algumas mudanças, mas nós vamos aqui no plenário do Senado Federal, senador Teomário, eu tenho certeza que posso contar com o apoio de vossa excelência e dos demais senadores da bancada de Roraima, Amapá e Rondônia e dos demais Estados do nosso país, para que a gente possa fazer justiça para os servidores dos ex-territórios de Roraima e de Amapá, porque são servidores que prestaram serviços relevantes, senador Teomário, no momento da implantação desses Estados, no momento em que esses Estados eram território e passaram a ser Estados da Federação. No momento decisivos, eles estavam lá e, independente da forma como eles foram contratados, eles exerceram as suas funções nas políticas públicas, senhor presidente, da educação, da saúde, da gestão pública. Era muito importante o trabalho deles naquele momento de transição de ex-território para Estado. Por isso que nós vamos aqui, terça-feira, no plenário do Senado Federal, defender esses servidores, os servidores que prestaram serviço de outubro de 88 a outubro de 93, como muito bem foi colocada na PEC 111, que tem como autora a ex-deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá. Nós queremos defender os nossos servidores públicos, nós não queremos fazer enganação, nem ter um discurso duplo. No plenário tem um discurso, para o sindicalista tem um discurso e depois, por trás, tem um discurso diferenciado. O nosso discurso aqui é único em defesa dos servidores públicos do nosso Estado, dos servidores, dos policiais civis, dos policiais militares, em defesa dos servidores, fiscais de tributos. Nós apresentamos, senador Telmar, senhor presidente, nove emendas ao texto do nosso relator Silas Câmara. Foram acolhidas dessas nove, seis emendas. Seis emendas. Então, nós consideramos uma vitória. Aprovamos lá na Câmara, teve algumas modificações, mas é possível aqui no plenário do Senado, nós fazermos os ajustes necessários para que a gente possa ter, fazer justiça a esses servidores. A todos eles que têm lutado durante tantos anos para tentar serem incluídos nos quadros da União. Eles merecem. Então, nós temos que cumprir o nosso papel. E nós esperamos que o Poder Executivo tenha sensibilidade de promulgar esta importante medida que nós deveremos concluir na semana que vem, aqui no plenário do Senado Federal. Mas, senador Ângelo, como o senador Elio está de boa paciência, não é, presidente? Ele hoje, eu sentado do lado do senador Elio, ele disse assim para mim. Tomara, como é que ganha a eleição em Roraima? Eu falei, olha, na minha terra eu aprendi que quando o jabuti está trepado, ou foi enchente o mão de gente, né, e eu cheguei ao Senado com essa mão de gente. Senadora Ângela foi uma base, me deu oportunidade, candidata a governo, e me deu oportunidade de, ali, estar com ela disputando essas eleições. Então, o povo de Roraima e a senadora Ângela foram muito importantes na nossa presença aqui. Portanto, esse trabalho em parceria que nós temos feito só tem a melhorar, sem nenhuma dúvida, a qualidade de vida das pessoas do nosso Estado, que têm muito sonho e esperança. Então, vocês podem contar com o nosso apoio aqui. Vamos trabalhar junto do nosso bloco de sustentação, que são mais de 20 senadores, buscando, junto com os demais, aquela quantidade necessária de votos para que a gente possa acalentar o sonho dos ex-servidores do território de Roraima, que não é aí nenhum, tem de alegria, é uma justiça, como bem disse a V. Exª. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Teomário. Fico muito feliz com a consolidação da nossa parceria. V. Exª merece. Parabéns pelo seu trabalho nesses três meses. Quero agradecer também a paciência e a tolerância do seu presidente. Muito obrigada.